O Park está muito satisfeito com o B-Forners, que chegou ao fim, e ele adorou. Adoramos. Cara, o B-Forners, muita gente veio pedir no grupo pra que a gente comentasse, porque, por nossa indicação, assistiu. Provavelmente não iria ter assistido, porque é aquelas séries obscuras que entram na HBO, uma série de 2019, inclusive, né? Inclusive, cara, é da HBO Europa, mas eu assisti, pedi o Bubu assistir. O Bubu assistiu também, fiquei feliz. Cara, e que série gostosa, cheia de twist, cheia de personagens com múltiplas camadas, e, meu, rapidinha, curtinha, meu, e assim, tô louco pra segunda temporada já. Você assistiu tudo também, Bubu? Lógico, eu juro que eu não queria dar spoiler hoje, porque eu queria que o Michel visse essa série. Porque eu queria que ele assistisse. Você acha que ele não vai ver mesmo? Porque, olha, de verdade, então vamos lá, vamos dar spoiler. Conheço minha criança, conheço minha criança, não vai ver. Pra você que tá escutando e não viu, se você quiser ver, para aqui, não escuta mais, porque a gente vai dar uns spoilers que vai estragar um pouquinho. Porque, cara, é isso, do primeiro ao último episódio, é uma crescente. É uma série boa, é uma série que vai melhorando. A gente tem alterações das importâncias dos personagens, como a nossa principal protagonista ali, a nossa viking, ela cresce, ela ganha espaço. E como ela é engraçada, ela ao mesmo tempo tem um assunto sério ali, uma coisa, uma investigação que tá rolando, pra gente entender essa conspiração toda, ela tem um outro lado super cômico, mas bem dosado, cara. Porra, o lance, né, Lezinho, na hora que ela precisa pegar a DNA do cara, tem umas tiradas, um negócio de mandar nude. Tipo, ela tá lá com o parceiro policial dele e ela fala, não sei por que vocês se ligam tanto e vê a mulher pelada. Ele, como assim? Ela mandando os nude. Tipo, cara, mandei aqui, ó, minha perereca. Dane-se. Dane-se, tipo, porra, é uma perereca, que merda, né? E tipo, caralho, você é muito generosa. Eu era viking lá, isso era normal, né? Na minha época de viking, isso era terça-feira, o que que é isso? Agora, você falou tudo, né? Porque no começo, você imagina, quem assiste o piloto só? Ah, já sei, é uma galera que tá vindo da pré-história, da era viking e da era do século XIX, né? Uma era mais vitoriana. Então, cara, aí pula, dá um salto de 10 anos e você tem um puta de um problema fazendo uma alegoria aos imigrantes que estão invadindo a Escandinávia, que estão entrando em massa na Escandinávia hoje. Então, cara, você já entendeu todo o contexto da série, toda a importância da série que tem hoje no mundo, né? Agora, fora disso, você vai falar, ah, já entendi. Então, vai ter uma viking que tá entrando na polícia, como se fosse um imigrante que chegou lá, que já tá há tantos anos, que tá entrando na polícia da Noruega, na polícia de Oslo, já tem aqueles imigrantes que estão... que existem os balcões, que eles estão cercados, que existem outros que já entraram na sociedade, tem pessoas que estão convivendo. Agora, fora disso, você acha que vai descambar pra alguma coisa um procedural, porque a viking entrou na polícia, então vai ser uma série de delegacia. Mas não é nada disso. Não é nada disso, porque os personagens periféricos, né? Aí você tem a amiga dela, a amiga da viking, aí você tem o outro cara viking que chegou, aí você começa a entender a linha mestre da série de que pessoas que estão no presente também voltam pro passado e voltam pro futuro, trazendo uma bagagem histórica. Aí você fica com aquele negócio, pô, mas o que será que aconteceu com quem voltou? Aí você tem uma pessoa que morreu, porque aí você pensa assim, pô, a galera tá matando quem tá vindo pro presente, que faria até sentido, né? Dado o ser humano que nós temos hoje, né? Dado a estrutura de ser humano que existe hoje no mundo, não seria de se estranhar, né? Pô, tá chegando esse monte de gente aqui, vamos pegar e vamos dar um fim nisso. Mas não, cara, depois você percebe que não. Tem uma trama muito maior do que essa. Não são pessoas que eles estão matando que estão chegando. Porque você percebe que pessoas que estão da... Do mesmo jeito que tem pessoa do passado vindo pro presente, tem pessoa do presente que tá voltando pro passado. Exato. E ficando lá. Cara, então, meu, é tão complexa a trama e tão legal, que você fala, caraca, cara, essa série é muito bem feita. Tem um roteiro muito bem desenhado. E aquele lance... Adorei. Adorei também. Aquele lance que aconteceu, né, Lê? Que as amigas vão lá mergulhar no lago, e daí a amiga mergulha, some, dá esse efeito aí das pessoas que vêm no passado, a amiga dela ressurge. Só que, meu, nessa daí, ela viveu anos no passado. Ela criou um link com um cara lá, porque não... É, Lê, você não viu? Então, eu vou... Assim, eu entendi o que aconteceu. Você até agora não entendeu isso? Só que ela volta, ela volta com o mesmo corpo, né? Não, ela é... Só que ela viveu. Ela viveu. O mesmo corpo tá no dente. Ela não envelheceu, mas isso daí é um erro da série, vamos falar assim. Ela não envelheceu, mas o dente mostra que o tempo passou. Que ela viveu anos lá com o cara. E esse cara virou o marido dela, sei lá. Porque depois ela vai no cemitério, desenterra a espada do cara, o cara encontra ela. Por que que acontece, Michel? Nesse negócio, nessa viagem do tempo, eles perdem a memória, eles esquecem. Tem uns caras que apagam. Tanto é que essa viking que é a policial, nossa protagonista, ela tem um cara que chega lá e o cara é tipo entregador de Uber. Ele é tipo iFood, de bicicleta. Só que o cara, quando ele tromba um outro viking na rua, o cara, caralho! Toró! Ajoelha! Meu Deus! Tipo, meu, o cara era um deus, era um rei no passado. Só que ele não lembra disso. E elas eram as escudeiras dele. Ela e a policial protagonista, que encontra uma amiga também, elas eram as escudeiras dele. E elas vão atrás dele e tudo. Ele começa a recuperar memória, ele tem uns flashes, aí ele fica mó sanguinário, vai lá e dá porrada num puta cara que ninguém ganha do cara. Tipo, cara, a série tem muitas camadas. Ô, Bubô, o lance é que a gente não conhece a história norueguesa. Mas esses dois personagens, o Tori Hund e o Olaf, com certeza são figuras que os noruegueses conhecem muito bem. Conhecem bem, exato. Então, quando você ouve falar do Tori Hund, puta, é um cara sanguinário que matou os cristãos daquela época. E quando você ouve falar de Olaf, Olaf é um nome que a gente até ouviu falar já. Olaf the Great. É o nome que você já faz? Olaf the Great. Olaf é o boneco de neve do Frozen. É isso. Então, talvez por isso que eu seja o nome mais conhecido, né? Mas não é à toa. Era o cara cristão. Então, eles foram os antagonistas do passado e agora são os antagonistas do presente. Eles estão se encontrando no futuro, Michel. Puta, vai... E a menina que viajou pro passado e viveu no passado junto com o Olaf, né? Que dá a entender. Pô, nós fomos amantes do passado e agora nos reencontramos lá no último episódio. Cara, agora eles vão fazer o núcleo cristão contra o núcleo dos bárbaros. Então, muito bom, cara. Cara, assim, a série, ela... E tem um twist final aí que eu não vou falar. Não vamos falar pra não estragar. Tem um twist final. Eu quero que o Michel veja, cara. São seis episódiosinhos só, Michel. Tem um twist final que você fala... Porque, assim, você acha que o episódio já acabou? Acabou a temporada, entendi. Porra, foda pra caralho. Mas tem um último twist que você fala... Caralho, velho! Olha, me surpreendeu ainda mais uma vez essa série. Porra! Boa pra cacete. Então, assim, vale muito a pena. Vale muito a pena. Série... Temos nota, Mosa. Temos? Porra, temos nota. Nota pra primeira temporada de Beforeners, Bubu. Ah, eu dou 92. Nota altíssima. Boa, 92? É, pra 95. Mas 92 pra ser... Podia ser oito episódios. 90 pra Beforeners, cara. Muito bom. Não.